O MG Record começa falando da apreensão de uma quantidade de drogas, munições e réplica de arma de fogo que foram recolhidas pela Polícia Militar. Tudo faz parte de uma ação da PM na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Um dos alvos de investigação, segundo os militares, era um homem de 41 anos assassinado por mais de 15 disparos de arma de fogo no fim do ano passado. As ações da Polícia Militar fazem parte da operação Férias Seguras. O helicóptero Pegasus da PM sobrevoa a cidade de Timóteo. O alvo desta operação foi o distrito de Cachoeira do Vale. Segundo a polícia, o objetivo é coibir o tráfico de drogas na localidade e a disputa entre gangues. E a Polícia Militar tem desenvolvido várias ações naquele bairro para conter e prevenir esse tipo de crime. E são crimes relacionados a homicídios aqui de Timóteo? Infelizmente, a gente tem tido alguns homicídios aqui na cidade relacionados ao tráfico de drogas. E nós estamos indo exatamente no CERN, que é essas pessoas que estão traficando e hoje cumprimos esses cinco mandados de busca e apreensão e tivemos resultados expressivos. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu 16 pedras de craque, pés de maconha, simulacros de pistola, munições e uma balança de precisão. Um jovem de 21 anos foi preso e um adolescente apreendido. Um dos alvos da operação é um homem de 41 anos que foi morto no fim do ano passado. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da família dele e acredita que o assassinato esteja ligado ao tráfico de drogas. Vaninho Gonçalves Silva, de 41 anos, foi morto em plena luz do dia. No dia 27 de dezembro, o corpo dele foi encontrado com 16 perfurações, 11 delas na cabeça. Segundo a polícia, Vaninho já era alvo da operação antes mesmo de ser morto. O cidadão que foi vítima do último homicídio aqui na cidade de Timóteo, no final do ano passado, ele também foi, nós cumprimos o mandado de busca e apreensão na residência dele em virtude que ele já estava sendo investigado pelo delito de tráfico de drogas.